Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, dando continuidade às nossas atualizações dos insights do astral cósmico, hoje sim, vou direto às atualizações, caso eu tenha necessidade de tecer algum comentário sobre alguma das frases, farei no final, tudo bem? Então vamos começar com o insight do astral cósmico de número 1451. Os elementos da verdade intrínseca são abundantes neste momento. Os violadores de sombra são eliminados no sol central. Castidades são revistas e desfeitas na nova energia. Trabalhadores energéticos desviados da verdade são neutralizados e desfeitos. O amor de Deus é infinito. Caminhos aventureiros são diagnosticados. As realidades voltam ao seu nível de origem. Floras curam adeptos naturais. Ancoradores continuam no suporte. Bases astrais se deslocam para o meio do ponto. Deus sabe o que faz. Novos insights desabrocham nos interiores. Medidores são medidos. Julgadores agora são julgados. Observados fogem de cena. Autoritários são removidos. Óperas negras são silenciadas. Frequências íntegras continuam a se alinhar. Os mensageiros galácticos continuam sendo ouvidos. A unificação necessária é vista pela humanidade. Reunificações cósmicas guiam os que pensam na luz. As jornadas cósmicas se unificam para o benefício do coletivo. O despertar acelera para todos. Este insight foi do dia 5 de janeiro. Daremos continuidade com a atualização do Insight do Astral Cósmico. Este de número 1452. Cidadões galácticos se apresentam. Barreiras eletromagnéticas específicas não se apresentam mais. O amor de Deus é infinito. Raios de cura são ancorados com mais facilidade. Caixas pretas da humanidade são abertas para exposições maiores. Logo solar em movimentações espirais, especiais e alinhadoras neste agora. Desenhos de passados interiores não surtem mais efeito na nova energia. Regras básicas não podem ser violadas. Atenção terrânea. Métodos de infantilização são um significado ameaçador. Fixações nas antigas referências afetivas cristalizam as verdadeiras essências. Bionicos da luz em monitoramento com pleiadianos internos. Escalas aumentam a ascensão. Camuflagens continuam se deteriorando para que todos possam ver. As fortificações dos escaladores estão unificadas. Espaços e dimensões superiores são eliminados. Os verdadeiros valores enfeitam os horizontes. Deus é amor. Os intermediários sobem para ajudar a todos. Os pulsos energéticos de Gaia passam a ser conhecidos por todos. Múltiplas entidades maternas e fraternas permanecem para ancorar as grades energéticas de Gaia neste momento. Deus é Deus. Os jogadores principais entram em cena. Este insight é do dia 6 de janeiro de 2022. Fonte Daniel Pinheiro e os seres de luz. PBM, portal vozes da multidimensionalidade. Gratidão a todos vocês, minhas queridas irmãs e irmãos, por compartilharem, curtirem e comentarem e também por assistirem os vídeos até o final. Esta sua ação auxilia muito o canal a entregar a muito mais irmãos cada vídeo aqui narrado. Portanto, se conseguirmos levar uma única alma para o caminho da sua ascensão, saiba que você fez parte de tudo isso. A sua contribuição é extremamente importante. Mais uma vez eu solicito a todos vocês que permaneçam com a sua meditação diária em dia, mantendo a sua vibração elevada. Desta forma você contribui com a sua ascensão e com todo o planeta. E a Deusa mãe, Deus pai fonte, derrame energias de amor e cura, energias de amor e equilíbrio, energias de amor e abundância sobre todos vocês, sobre todos nós, sobre todos os nossos familiares. E assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.